Você tem a lenda dela aí, na casa? Você sabe tocar? Vai só no violão. Não é assim? Se passa o dia, não é um chute do vento Ainda não posso entender Como o maior impista por minha sã Que ando sempre no mesmo caminho E ainda encontro no dologue E vejo que eu estou sozinho, eu sei Se passa o dia, o tempo e todas as horas E eu te intercedo Estou parado vendo seu retrato Eu não vou mais te ver Eu vou tentando aceitar Às vezes escuto o corpo de mim mesmo, canso e esqueço de lutar Sabendo que não posso ser o que eu sou Quando me vejo já enxuprando, solto minha voz e desabafo em mim Se o telefone toca, eu já sei mesmo que eu não é você Tudo que o dia me falou, eu vejo agora acontecer Se a saudade eu pegue, eu não tenho nada a fazer, se eu apenas chorar Não vou mais querer explicar, eu já sei Alguém me soprou e falou tudo sobre você E ainda eu vou te ver Eu quero tentar e sonhar outra vez Tocar de ouvir te sentir e poder te dizer Como eu amo você Tocar o meu violão e te ver E te encontrar de ver Legal Tocar o meu violão e te ver Tocar agora outra pela saúde Para saber como vocês querem que a gente trabalhe Pode ser? Mas vou me roubar Se eu soubesse o que fazer, pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você Um lado diz que quer ficar com você Mas acontece que meu coração não leve papel Que a chuva mora e as palavras se apagam A minha mente tira A minha mente tira pelo mundo do carrozé Tentando buscar a saída É tirar você da minha cabeça Tentar tiras em vão Tentar tiras em vão Tentar tiras em vão Tentar tiras em vão E como a tua vida sem respirar É como querer apagar É chamar no vulcão É chamar no vulcão